ADS Prêmio. Olha, Alessandro, eu tô impressionado com a leveza do vidro. E não importa a altura, né? Não, não importa a altura. É o legítimo sistema de vidraçamento de sacada sem roldana. Você vê a suavidade do sistema, você diminui em 90% a manutenção, a vida útil do sistema fica prolongada. Então é assim, hoje, em sistema de vidraçamento, é o que tem de melhor no mercado. E vamos falar uma coisa, se não tem isso aqui, você não consegue aproveitar o churrasco, não funciona nada? Só área gourmet você não vai utilizar, é muito barulho, o vento, que nem aqui, a gente tá num andar alto, o vento incomoda demais. Então, isso é fundamental hoje pra uma área gourmet. E não perca tempo, pelo WhatsApp que tá na tela, você já faz o orçamento, porque tem todo o descritivo já aprovado. Sim, você já tem o projeto aprovado pelo condomínio, manda pelo WhatsApp, a equipe já te responde com o valor, forma de pagamento, enfim. Super promoção pra fechamento em grupo. Pronto, fala com o pessoal do prédio e já fecha todo mundo. ADS Prêmio. Pra conhecer o site, adsvidros.com.br. É isso aí, pensou vidros, pensou ADS. Vai lá, chama lá.